O APTV já está de volta e agora a gente vai mostrar uma história de sucesso. Uma empresária que tem uma loja super bacana no centro da cidade de Amparo e ela começou como costureira. A gente fala com a Ivete da IVG Modas. Aliás, eu sou sua fã porque eu sou cliente dessa loja, é super bonita e você começou como costureira, Ivete. É, Vânia, eu comecei como costureira na minha casa, tanto que eu costurava muito para a minha família, né? Depois para os meus amigos e assim a gente foi formando uma clientela boa, tanto que nós chegamos a comprar essa loja. E você começou a loja há 19 anos, né? Porque ela está compensando 19 anos aí, VG. É, 19 anos na luta e hoje é uma satisfação mostrar o nosso trabalho para vocês. Tá certo. Aqui onde nós estamos, na verdade, é um ateliê da costura que funciona dentro da IVG Modas. Onde as pessoas podem trazer as suas roupas, não precisa ser exatamente compradas na loja, porque são várias costureiras que vão fazer aquele conserto, aquela barra. É uma mão de obra que está muito em falta. Então você atende realmente um público que tem essa necessidade, né, Ivete? Ah, hoje a gente atende muito esse público, sim, e a gente percebe que está em falta, né, Vânia? Não acha? Não acha. Você precisa de um conserto, é uma luta, né? É, e graças a essa equipe, né, tudo está se realizando e o povo está gostando muito. E como funciona aqui o ateliê? Qual é o primeiro passo? A peça chega na recepção, é feita uma triagem, depois é passada por outro setor, né, onde as moças riscam, cortam a peça, depois é passada pelas costureiras e feita uma avaliação como ficou a peça e é guardada sempre em ordem alfabética. Ah, é? É. Isso é melhor para o cliente, né? Claro, fica muito mais organizado. E no caso de qualquer tipo de ajuste, pode ser uma barra, de repente você quer diminuir a saia, tem que descosturar todo o corpo da saia, precisa fazer isso no vestido. A gente desmonta inteirinha a peça, a forma que o cliente quiser. Tá certo. E o prazo que é atendido? Olha, o prazo máximo é três dias. Então a gente procura trabalhar com rapidez, com qualidade, né, que é importante, né? Eu acho interessante calça jeans, né, porque ela nunca vem assim do tamanho que a gente precisa. E às vezes a barra não fica muito bonita, né, e aí você pode comprometer a peça. E aqui não, eu sou cliente, eu trago muita calça jeans para arrumar e fica assim uma perfeição. As suas meninas trabalham direitinho, viu? Ai, a minha equipe é maravilhosa, não é? Bem bacana. Bem bacana mesmo. Olha, a gente está mostrando aqui o Ateliê da Costura dentro da IVG, mas a loja, ela é três em um. Tem muito mais. Vamos agora mostrar para vocês aí de casa o setor de roupas de festa. Gente, atenção, você que é madrinha de casamento, que nem é que formatura, é uma formanda ou convidada, dê uma espiadinha no que a gente vai mostrar agora da IVG Modas. Vamos lá? Vamos! Ivete, esse setor é de cair o queixo, né, porque você tem um super bom gosto, eu acho que as peças estão muito bonitas. E a variedade que você oferece atende qualquer público. Tendemos, sim, sempre procuro, né, estar na moda. Nesse verão, o que vai usar em tons de festa, Ivete? Vai ser usado o amarelo ouro, o pink, vermelho, essas cores. Laranja também? Laranja também. Laranja super bonita na loja. Nossa, laranja, ela também está no auge. E você tem aqui uma coleção para atender desde o público de 15 anos a 80. Isso, isso mesmo. A gente trabalha sempre com o PP, né, até o tamanho extra G. A gente procura, né, igual você falou, a gente precisa trabalhar muito com a jovem senhora, né? Está bem bonita essa coleção, né? Também o brilho sempre está em alta em artigos de festa, né? Sempre em alta também. O babado continua, o cetim. O babado, o cetim, a organza, né? Ivete, e o setor de modinha, você atende que público? Bom, eu atendo desde os 14 anos até os 80 anos. A gente tem bastante variedade. Mulheres de 14 a 80 anos? Isso. Vão se divertir? Vão se divertir. E nesse verão, agora vai usar muito estampado, longo? O que vai usar? Ah, vai usar bastante o estampado, com essas cores fortes, né? Como eu falei, o pinto, o laranja, o amarelo, o ouro. E aquela moda. É mais curto na frente, comprido atrás é o Mammet, viu? Está bem bonito. Você tem aqui também. Tem também. E as camisarias, né? Que, nossa, está no auge. E você mesmo que escolhe essas peças pessoalmente? Eu mesmo. A compra, você quem faz? É, eu quem faço tudo. É? Eu procuro sempre estar ali na moda. Você tem alguma assessoria? Eles te falam o que é que vai usar? Geralmente, eles mandam pelo meu e-mail, né? Então, nisso, a gente vai vendo o lançamento, a tendência da moda. Aí, a gente vai só procura. Dá trabalho encontrar essas peças super bonitas, assim, diferenciadas? Dá. Dá trabalho porque tem que ver, ainda mais eu, né? Que sou costureira, gosto de olhar muito os detalhes, né? É, né? Das peças. Principalmente, assim, o corte, né? Vê se cair bem o vestimento. Então, é meio complicadinho, assim. É, né? Você é boa nisso, que eu já percebi. Como você se sente, né? Sendo hoje essa empresária de sucesso, ter começado lá atrás, como uma costureira, sem essa pretensão até de ter uma grande loja? Bom, é até emocionante falar. É uma coisa, assim, que, né? Como eu comecei lá atrás, como costureira, isso, pra mim, é uma satisfação, é uma alegria. É bom, né? Muito bom, é muito emocionante. E se você tivesse que dar um conselho pra quem tá começando agora, o que você falaria? Ah, eu falaria que, olha, todo mundo que vai começar, não desiste do seu sonho, vão à luta. Tenha fé, acredite e trabalhe muito. Porque essa mulher trabalha demais, né? Ivete, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Faz tempo que eu tô querendo mostrar essa loja no nosso programa. Principalmente, você que é mulher de bom gosto e não veio ainda aqui, passe pra conhecer. Afinal de contas, tá completando 19 anos de sucesso. A IVG Modas no centro da Cidade Amparo, onde você vai encontrar tanto artigos de festa, como também a moda casual e o ateliê da costura, com uma costura perfeita aí pro seu conserto do dia a dia, tá bom? Muito obrigada, parabéns. Obrigada a você, Vânia. Estou muito feliz com essa oportunidade que está dando, né, pra gente mostrar o nosso trabalho. Lógico, é um prazer, né? Sempre mostrar coisa boa. Afinal de contas, dê uma espiadinha e venha pra cá conferir. Olha aquele macacão verde, eu sei que você vai me buscar, tá? Então tá bom, um beijo, gente. Obrigada, Ivete. Parabéns, tá linda. Parabéns, tá linda. Oh, baby, baby, oh, baby, if you wanna scream, 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 scream.